olá amigos falando hoje direto de Catité Bahia mostrando pra vocês esses casarões históricos Catité que tem um aspecto histórico muito interessante e hoje acabei que vindo aqui e vou fazer essas imagens pra vocês Vita Igreja Matriz uma cidade bem bonita Catité conforme vocês podem ver nas imagens aqui é a pracinha da igreja quem conhece Catité? quem é de Catité? deixa nos comentários aí Catité também que tem importância é no estado da Bahia se refere a história aí com o 2 de julho que é a data que tem a festividade aqui de comemoração da independência da Bahia quem sabe mais sobre esse tema deixa nos comentários aí feedback é muito importante aí a igreja Matriz de Catité aí a igreja Matriz de Catité são casarões bem antigos né casarões centenárias e aqui a casa do educador Anísio Teixeira eu soube já e aí a igreja Matriz de Cat板